Quem chega na esplanada, observa logo. Eles tiram foto, orientam os romeiros, sobem o morro, não só guiando, mas principalmente contando histórias e lendas deste lugar místico. Agora sobre a pedra do sino, tem várias tradições, vamos dizer, eles falam que batendo e tinino retorna no próximo ano, e se não tinir, diz que pode preparar o paletó de madeira que vai para a cidade de Péjunto. Outros até digam assim, se bater e tinir, morre, e se não tinir, morre também. Essa é uma tradição, que eles têm o hábito de vir bater nela três vezes. O pré-requisito básico, para quem se dispõe a trabalhar como guia turístico na AGTUR, Associação de Guias Turísticos de Bom Jesus da Lapa, é saber da história da cidade e da Gruta do Bom Jesus como ninguém. José Henrique é o presidente da associação e trabalha duro com mais 15 guias associados. Encontramos Henrique conduzindo Romeiros de Goiás em visita à capital baiana da fé. Logo na primeira parada, informações sobre a torre. Tem 40 metros de altura e 6 de largura. Ela foi construída para indicar as embarcações que vinham, para saber o que era pedra. Ela foi construída com as próprias pedras retiradas do próprio morro. Alguns locais que a gente vai passar, eu vou estar mostrando para vocês, que tiveram que estourar com dinamite para abrir um pouco mais a passagem. Para nós que vêm de outros estados, é muito importante esta colaboração, pois nós viemos de uma cultura diferente e eles muito nos ajudam a caminhar melhor neste lugar místico, ajudando-nos a encontrar melhor com essa espiritualidade no meio dessa natureza. É impressionante, viu? Eu estava comentando ali dentro ainda, as coisas de Deus é muito perfeita, né? A Agitu tem uma parceria com o Santuário do Bom Jesus da Lapa. O irmão Ivanô coordena os trabalhos com todas as orientações possíveis. Atender bem o Romeiro, saber contar a história do santuário, a história do monge. Então, Padre Rosivaldo e Padre Devaldo apostaram de fazer um projeto e me chamaram para que ele se desenvolvesse com eles, reuniões, né? Criasse regras também, porque eles têm uma regra também, que é uma instituição que eles têm. Acompanhamos o encontro dos guias, gente bem-humorada, que gosta e se orgulha do que faz. Muitos deles cresceram aqui ao pé do Morro Santo. Jefferson é um dos mais experientes. Há mais de 18 anos, a gente era menina pequena. Eu conheço isso aqui um pouco, sim, nas histórias que a gente aprofundou nos livros. Mas eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Todas as subidas, como quem fez isso aqui tudo. Foi o Padre Monsenhor Turíbio Vila Nova. Ele chegou aqui, construiu todas essas subidas, essa torre, esse santuário. Foi quem fez essa boa benfeitoria aqui para nós aqui na Lapa. Que hoje é o ponto turístico. O Santos Cruzeiro, a Pedra do Sino. Se bater e tinir, volta. Bater no tinir, aí só o ano que vem. A associação tem dois anos que foi registrada e organizada. E se depender dos seus associados, vai continuar cumprindo o seu papel. Sempre com paz e felicidade no coração. Para mim é muito gratificante fazer esse trabalho. Nós estamos tendo o apoio da campanha do Zumeiro, também graças ao irmão Ivanô. E para a gente é uma felicidade estar atuando nessa área como guia turística. E sempre as pessoas que vêm ao nosso santuário para sair daqui bem informados. Para mim e para todos aqui é uma honra estar nessa área, fazendo esse trabalho. Consegue encontrar a gente na subida da escada ou ligando no número, né? Que tem o número da associação. 9915-7349.